O Lugar Onde Eu Moro 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 No Progresso Desumano O Lugar Onde Eu Moro O Lugar Onde Eu Moro É Um Tesouro Preservado Agradeço tanto a Deus, sou um homem realizado, a família sempre unida, todos os filhos são formados. Nosso rebanho a pecuário é bem administrado, cada um faz sua parte, não precisa de empregado. Pra dizer mesmo a verdade, eu não mereço a metade do que Jesus tem me dado. Este lindo paraíso é meu reino encantado. Verdadeiro céu aberto de beleza rodeado do progresso desumano, o lugar que estou morando é um tesouro preservado.